E eu faria uma distinção entre a liderança ou a gestão tradicional e essa liderança do futuro. A gestão tradicional costuma chegar para o seu time e fazer a seguinte pergunta. Quanto nós temos de orçamento? É a primeira pergunta. Aí a segunda é, o que nós vamos fazer este ano? O que dá para fazer? Uma liderança de futuro já fala o que nós queremos. E a segunda pergunta é, o que nós precisamos? Vamos, nunca subordinar objetivos a recursos, porque recursos, tempo, dinheiro, espaço, são limitados por natureza. Então os recursos a gente administra, mas os objetivos têm que nos levar para o futuro.